A gente tem que voltar para a vila, né? Vocês decidem, rapaziada! E aí, rapaziada? Eu não sei o que acontece se a gente atirar no cachorro Remake. Eu acho que ele vai morrer de verdade, hein? Você! Vão deixar! 85! E aí, chat! Oh, a gente mata ele! Meu Deus! Meu Deus, foi sem querer! Foi sem... Pera aí! Eu acho que ele vai ser salvo, hein? E aí, família? Moto G mandou duzentão! E aí, mané? E aí, família? Eu vou atirar de doze! Eu vou atirar de doze para arrebentar a cabeça... Não! Eu vou atacar uma granada! Eu vou atacar uma granada nele! Eu vou atacar uma granada nele, mano! O ser humano, ele gosta de ver os animais sofrerem, irmão! Essa é a verdade! E aí, tu fala, ah, Luan, mas... O cachorro não existe! Irmão! Isso aqui é um experimento social! Porque você pode ter certeza! Que se fosse de verdade! Teriam pessoas que iriam doar! Para eu matar um cachorro de verdade! Pô, galera! Eu quero jogar, mano! Infelizmente... Não foi aquele farm de cinco mil, mas... Melhor que nada! Meu Deus! Por favor! Por favor, me salva! Pelo Pix Polar, cadê o Thiago nessas horas? Não me deixei morrer! Se eu me deixei morrer, não! 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 Não me deixei morrer! Não! E agora, irmão? O bem venceu! O bem venceu! Pô, mano! Eu não sei você, mas eu não tô achando chato, não! O bem venceu! O mal se fudeu! O bem venceu! Obrigado, família! O bem venceu! 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 Eu vou cagar na sua porta! Eu! Morava nobre! Faz um L! Olha que bonitinho, família! Fora a família! Fora a família! O taco pedido mandou 5 reais... Deu mole o taco! E o Angame Ply! O um dia encontrará sua vingança e mais uma coisa! Bota na lista! E quem doou pra matar o cachorro! Faz o L! Fala!